Música Bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate Tá faltando 4 lutas para nós chegarmos ao fim do evento E essas 4 lutas é Muay Thai Pro Ou seja, todas as lutas daqui pra frente A previsão são 5 rounds de 3 minutos por 2 minutos de descanso Então a partir de agora, todas as lutas, 5 rounds até o final Convidamos o atleta do Corner Azul para comparecer ao ringue Josué Tomuro O que é isso? Só que não é tanto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA